Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas o Quest Pro, ele é um produto que me traz algumas lembranças ruins, né? Porque, bom, Quest Pro, óculos de realidade virtual, da Meta, né? Que comprou a óculos, então, né? Tá tudo no mesmo guarda-chuva ali, e Marcos Zuckerberg querendo emplacar o metaverso ali de qualquer forma, com avatares e etc. E o Quest Pro... Os avatares têm pernas agora, tá? Só pra lembrar vocês. Antes não tinham pernas, mas agora... Ah, então agora, peraí, acho que... Vamos mudar a pauta, que agora vai. Desculpa o que está acontecendo. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Josué de Oliveira. Qual foi a última vez que você ficou impressionado com uma nova tecnologia? Por aqui, a gente está sentindo que as coisas andam um tanto parecidas, sem muita inovação. No episódio de hoje, a gente tenta entender de onde vem essa sensação e especula sobre qual seria a próxima revolução tecnológica. Aguenta aí, que a gente já começa. Já faz algum tempo que o mercado de tecnologia não tem empolgado tanto assim. Parece que os principais produtos que são lançados aí pra consumidor final já alcançaram um certo nível de maturidade, onde a gente está vendo apenas pequenos avanços, né? Cada lançamento, assim, não tem tantas coisas inovadoras. São mais novidades, incrementos de coisas que a gente já viu antes. Algumas coisas até fogem um pouquinho do padrão, mas não chega a ser nenhuma revolução. Isso ficou um pouco mais evidente esse ano por causa da pandemia e um pouquinho também por conta da tal da crise global de semicondutores que vem afetando todos os setores da indústria. É um fato que os governos estão mais endividados, então o poder de compra das famílias reduziu bastante, a inflação aumentou bastante também no mundo todo e isso também acaba afetando todo o mercado. Um exemplo disso, a gente abordou recentemente aqui no Tecnoblog, foi o lançamento dos novos iPhones. Foi a primeira vez que a gente viu um iPhone novo chegando com upgrades extremamente modestos. Isso ficou ainda mais evidente na linha não pró, que não recebeu nem chips novos esse ano, né, Riga? É o chip do Pro do ano passado apenas. Eles ainda deram jeito de dar uma floreada, né, porque não é o chip do iPhone 13, do iPhone 13 Pro, então trouxeram o desempenho do Pro pra linha normal e tal, né? Então foi tudo muito bem calculado ali pelo pessoal do marketing. Eu tô aqui, né, na minha mesa com o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro. Eu fui lá buscar os aparelhos, né, e tal. Tem todo um processo que acontece todos os anos ali com iPhones novos. E esse ano eu tava com uma sensação meio de que vem do evento também, a gente tava meio assim, né, pô, legalzinho e tal, né, mas o que chama mais atenção no evento? Sei lá, não foram os iPhones e se foi iPhone foi um recurso de software, né, que é o Dynamic Island. Eu acho que foi o que me marcou mais ali. Mas os celulares em si me parecem essa coisa mais do mesmo, né? E eu percebi isso nos comentários, inclusive, da matéria, né, quando a gente noticiou esses novos iPhones. E eu percebi que não foi algo só do evento da Apple, né? No evento da Samsung, que foi em agosto, quando teve novos dobráveis, Z Fold 4, Z Flip 4, eu cobri o evento, né, em Nova York, e aí eu mexi nos aparelhos, a gente soltou vídeos de primeiras impressões e tal. Eu não tava tão negativo ali no vídeo, né? Eu falei que, pô, são produtos que meio que não tem muito pra onde ir, né, porque você não tem concorrência em dobráveis, né? Tipo, quem que tá fazendo celular dobrável bom? Só a Samsung. Então a Samsung também não tem por que ficar correndo atrás de ninguém. Mas nos comentários, o pessoal falou, pô, a única grande novidade, o único produto que realmente empolgou foi o Galaxy Watch 5 Pro, né, que é uma coisa diferente, assim, na linha da Samsung. E aconteceu algo parecido também no evento da Apple, do pessoal falando, nossa, o Apple Watch Ultra, interessante e tal, né? Mas esses produtos que geralmente são as estrelas ficaram muito pagados, né? Li também algumas das impressões que chegaram pra gente no Tecnoblog e realmente é algo que vai mesmo nessa linha de as coisas novas são legais, são bacanas, são melhores em relação às edições anteriores, aos modelos anteriores, mas nada que deixe a gente, assim, boquiaberto em relação ao que estão apresentando, né? Eu acho que o Dynamic Island, no caso dos iPhones Pro, foi, eu acho que, deixou isso mais claro pra mim, porque todo mundo ficou falando daquilo e eu vi, na verdade, muitos designers comentando a respeito, muita gente que pensa ali em UX e tal, elogiando muito e etc, mas é uma coisa que, ok, é realmente bem interessante essa integração entre software e hardware que a Dynamic Island proporciona, mas pensando em tudo que os iPhones já proporcionaram de coisas novas, coisas que deixam as pessoas realmente empolgadas, parece pouca coisa. Pelo menos é algo que a gente tem percebido, acho que na equipe mesmo e nos comentários do site. Mas é curioso que, da minha parte, é até engraçado isso, antes de vir trabalhar aqui no Tecnoblog, que é um veículo de tecnologia, eu não era tão vidrado assim em gadgets, não era algo que me chamava tanto a atenção. Farsante! Peço perdão aí, galera, vocês finalmente descobriram. Enquanto a gente ficava falando de celular, o Josué estava lendo livros. Por isso que ele é assim hoje. É verdade. Eu fui um idoso, eu fui idoso agora. Na internet a gente fala exposed, né, exposed. É isso. Exposed, Josué. Mas é curioso porque, tipo, eu gostava de pensar nos impactos que certa tecnologia traz, né, a mercados, a pessoas e tal, mas nunca tanto nos gadgets em si. Então, quando eu vim trabalhar aqui, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né, foi um conteúdo que passou a ser mais importante pra mim. Então, talvez por isso, sei lá, eu não necessariamente compartilho dessa impressão de que não tem tanta inovação acontecendo. Acho que se eu não tivesse começado a, tipo, ouvir mais vocês, acompanhar mais o que a galera tá falando. Porque pra mim, pro que eu uso de celular, por exemplo, no dia a dia, computador e tal, cara, tudo funciona tão bem, tudo faz, já faz tudo que eu preciso, sabe? O Higa tava falando aí que ele tá na mesa dele com iPhone 14, iPhone 14 Pro. ó, eu tô aqui na minha mesa com o meu Moto G60, eu acho que é o 60, esse é o nível de pouco conhecimento que eu tenho de celular, eu acho que é o 60, que me serve tão bem, funciona tão bem porque eu preciso, eu não tenho ideia se ele é inovador ou não, eu não tenho ideia se ele é um grande celular ou não, ele só me serve muito bem, assim, pras poucas coisas que eu faço. Talvez, sei lá, tem algo também disso de pra que a gente tá exatamente usando os gadgets que estão sendo lançados agora, sabe? Eu acho que tem sim, um pouco da questão da perspectiva, né? Óbvio que a tecnologia, a inovação, ela não chega pra todo mundo do dia pra noite. Então, tem uma curva aí até que todo mundo tem acesso, de fato, à tecnologia. Mas, eu acho que se a gente analisar realmente a disrupção, o que que tá acontecendo, mesmo que a gente não tenha acesso, né? Porque eu também não tenho acesso a tudo, o Riga... O Riga tem acesso a tudo, a gente pode concordar aqui, o Riga tem acesso a tudo. Não tanto quanto tinha, né? Mas é que é bem isso, a gente, conforme a gente vai assumindo cargos mais de liderança aqui, a gente vai abandonando as tarefas de revisar produto, analisar produto, vai deixando mais nas mãos dos repórteres do TV. É, aquela história de estar com o celular uma vez, um celular diferente por semana, isso mudou totalmente, né? Eu tô... Eu uso o meu celular e fica ali durante vários meses o mesmo, assim, não muda. A gente zera sempre aquele negócio de putz, vou ter que migrar meu WhatsApp de novo, que bosta, sabe? E hoje, sei lá, faz muito tempo que eu não faço isso. O que também não significa que a gente não tem acesso ainda às tecnologias mais recentes, pode não ser a deste mês, mas a gente tem, lógico, um privilégio aqui que temos que, né, deixar claro, imagino que quem tá ouvindo sabe disso, inclusive é por isso que a pessoa ouve, porque sabe que a gente tá testando pra, né, pra vir aqui e contar também as impressões. Mas tirando isso da frente, essa questão da desigualdade social que existe também, eu acho que é muito da questão do que tá acontecendo na indústria, sabe? E ficou mais evidente agora por conta de diversas crises que se acumularam, de silício, de pandemia e tudo mais, mas não começou agora. Eu acho que se a gente fuçar no Tecnocast, a gente vai achar episódios de 2018, de 2017, onde a gente já tava, tipo, pô, mas parece que não tem mais nada realmente empolgante. Inclusive, eu acho que teve um episódio onde a gente falou só sobre como os smartphones até os medianos já tinham câmeras decentes e armazenamento decente, tela decente, né, então realmente porque o principal produto de consumo tecnológico, que é o que tá nas mãos, literalmente, da maioria das pessoas no mundo todo, ele já atingiu um nível de maturidade. E aí o que a gente tá vendo são, às vezes, um acessório diferente, um recurso específico, tipo o Dynamic Island, né, uma tela com notch antes de ser lançada, né, desbloquear o smartphone com o seu rosto, bacana e tal. Mas o tchan, sabe, aquela coisa tipo, puta, isso muda a indústria, é o que a gente sente que não tá acontecendo tanto, né, o ritmo parece que, talvez a fase, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu queria saber de vocês, né, se vocês já se lembram quando foi a última vez, eu já sei o que o Rico vai responder, né, mas quando foi a última vez que vocês se sentiram realmente impressionados com um produto novo aí? Não, 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 pera, 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 é, eu, você sabe o que que foi isso? Por que que eu ia responder? Porque eu não sei. Começa com M e termina com 1. Ah, é verdade, tipo M1, não é, acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Tem o M2 também. É, não, M2 não, é. Exatamente, o M2 não foi, a gente fez um TecnoCast sobre isso, eu tava bem negativo, porra, né, tipo, o M1 foi uma grande mudança, né, que mudou um segmento que desafiou uma empresa super gigantesca e tal, e o M2 sumiu que, ah, melhorou um pouquinho, né, que acho que é tipo tudo que a gente tá vendo com os produtos de maior volume hoje em dia, né, você pensa em celular, você pensa, sei lá, em computador e tal, onde você não vê muita coisa, tipo, nossa, agora teve uma mudança que realmente vai, vai abrir possibilidades, né, acho que a gente, é mais fácil a gente perceber essas coisas quando a gente olha pra trás, né, talvez a gente não consiga perceber grandes mudanças quando elas estão acontecendo, mas acho que a gente tá, assim, numa, até por tudo que aconteceu, né, nesses últimos anos, os últimos dois anos principalmente, tipo, tem essa sensação de que, putz, é, melhorou um pouquinho, foi o que deu pra fazer, ah, vamos ver se daqui a pouco aparece algo melhor, né, tipo, acho que tá meio assim. Eu acho que do que eu tenho acompanhado realmente também os Macs com M1 e tal, todo o avanço que eles trouxeram, velocidade, processamento, enfim, eu não uso, a minha esposa usa um Mac com M1 e é realmente um negócio muito diferente, muito impressionante, de fato, mesmo pra mim que não ligo muito pra Apple. Mas eu tava pensando sobre essa coisa do, é, da estagnação ou do período de amadurecimento e tava pensando nos dobráveis, cara, se os dobráveis não seriam, tudo bem que é um, é um mercado que tem basicamente só a Samsung agora, ainda, como um player forte. Mas pensando se os dobráveis não são meio que uma tentativa nesse momento de aparecer com alguma coisa nova, sabe, alguma coisa que escapa, mesmo que só no formato ali, do molde que tá todo mundo seguindo, sabe, não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu acho que você fez a pergunta e já deu a resposta, né, porque é meio que a mesma coisa numa embalagem um pouquinho diferente. Não é disruptivo, sabe, não é uma mudança radical na forma que o mundo funciona, na forma como a gente interage com a tecnologia, não é uma revolução industrial, não é, saca, não é nada que muda a economia do mundo todo, tipo, um iPhone, que foi ali o primeiro, dito como o primeiro smartphone, eu sei que tecnicamente, não é, pá, mas as pessoas falam que é o primeiro por conta de... Respeito palme. Então, é o primeiro realmente, ele é usável e acessível entre muitas aspas aqui. É, então, né, eu acho que quando a gente pensa em eletrônicos de consumo, talvez o que empolga é quando surge aquela novidade que abre possibilidades muito amplas. Então, eu estava lembrando aqui de algumas coisas antes da gravação e uma das coisas era que quando a gente pensa em erros de Steve Jobs, né, no começo ele não queria ter uma loja de aplicativos no iPhone, né, tinha toda aquela ideia de basear muito em web apps, né, então tudo era web app e o Steve Jobs não queria uma loja de aplicativos porque poderia causar muitos problemas, né, a Apple perderia um pouco do controle e se tem uma coisa que a Apple gosta de ter é controle sobre tudo, né, então tem muito desenvolvedor que odeia App Store pelos problemas que tem pra provar aplicativo e tal, é um negócio muito rigoroso. Só que aí ele foi convencido do contrário, né, lançaram o App Store, daí o Google lançou o Android Market, né, e hoje boa parte da utilidade de um celular não está nos aplicativos nativos, né, nos recursos nativos, está nos aplicativos de terceiros, né, que só foram possíveis porque a gente teve duas grandes empresas, Apple e Google, que criaram um ambiente muito propício pra que o mercado fosse criado, né, tipo, é o que o meu Bruno está falando, muda a economia de fato. Então as funções nativas do celular ficaram muito em segundo plano depois disso, porque, sei lá, ligação é o mais óbvio, né, tipo, é o que a gente menos faz, mas a gente pode colocar essa ideia, por exemplo, na câmera, tipo, o que você fazia com uma câmera de celular antigamente? Você tirava fotos, né, não dava pra fazer muita coisa, porque a qualidade era muito ruim também, mas assim, a principal utilidade era tirar foto e mostrar pra alguém, ou sei lá, imprimir, revelar a foto, né. E hoje, o que eu faço com uma câmera de celular? Cara, eu escaneio o documento, quando eu me mudei, né, eu medi um cômodo e medi um móvel do apartamento novo com a câmera, tem o sensor lá, e tudo mais, mas com a câmera, dá pra, sei lá, acessar um site rapidinho ali com QR Code, né, em todas as propagandas de TV, principalmente você vê isso, serve pra pagar conta no aplicativo do banco, né, que isso só é possível também por causa desse negócio de loja de aplicativos, então é uma novidade que abriu muitas possibilidades, né, inclusive de serviços, então tipo, sei lá, se a câmera tem 12 ou 108 megapixels, não faz muita diferença, se a tela tem 60 ou 120, não faz muita diferença. Dobrável, eu acho que abre um pouco mais, mas ainda assim é uma coisa meio que, eu uso o Z Fold 3, e quando eu fui pro evento da Samsung em Nova York, eu levei o Z Fold 3 e baixei um monte de coisa da Netflix, né, pra assistir a Filar no avião, e é legal assistir numa tela grande, né, numa tela um pouquinho maior, mas assim, muda a minha vida, tipo, é uma coisa mais ampla, não é, é tipo, é uma, é justamente uma roupagem nova, é uma embalagem nova, é legal, mas assim, eu não acho que vai trazer uma disrupção em algum local, assim. É, a não ser que vá, de fato, surgir um formato a partir da tecnologia de tela dobrável, que é uma coisa não óbvia que a gente não tá observando, isso pode acontecer, não somos, ninguém aqui prevê o futuro, a gente tá brincando aqui, né, de imaginar as possibilidades de acordo com os usos que a gente conhece, mas até o exemplo da câmera, Higa, eu fico com a sensação que foi um incremento, sabe, a parte do sensor, do LiDAR, do LiDAR, né, eu diria que a grande revolução foi ter a câmera no celular, porque foi isso que realmente provocou uma ruptura na indústria, você falou rindo de loja de fotografia, e meu pai tem uma loja de foto, eu passei a vida lá, eu fiz a transição pro digital da loja dele, acompanhei todo o processo desde a primeira câmera em smartphones, dele comprando a primeira Canon Rebel lá, primeiro modelo, e até o momento que em cobertura de evento, ele já não conseguia fazer o trabalho dele direito, porque as pessoas ficavam entrando, por exemplo, no corredor da igreja, no corredor de uma formatura de algum evento, o pessoal entrando com o celularzinho lá na mão e na frente da câmera, do fotógrafo, do câmera mesmo. Ah, isso é clássico, em casamento até hoje, cara, o fotógrafo tá lá tentando tirar a foto, fazendo o melhor dele, e tá lá um brother na frente com o celular, tá ligado, atrapalhando completamente, destruindo as fotos da noiva, do noivo, não façam isso. É o equivalente muito mais grave do cara que tira foto no show com um tablet, né? Nossa, aí é realmente... É, o cara com uma tábua na sua frente, ele tá pulando com a tábua. Amigo, por favor. Mas, enfim, é isso, as pessoas pararam de revelar fotografia, empresas faliram, porque empresas, assim, desde uma Kodak até as lojinhas, tipo as lojas do meu pai, sabe? Uma lojinha de fotografia, que ainda tá lá, firme e forte, aguentando, mas, cara, é muito menor do que já foi algum dia e não tem perspectiva nenhuma. Então, acho que é isso, a inovação foi ter a câmera num produto que tá no bolso de todo mundo e não só a câmera, né? Com ela vieram outras coisas, a internet, os aplicativos, que também geraram novos negócios, como o Tecnoblog. Estamos aqui falando com alguém que provavelmente tá ouvindo o Tecnocast em um celular, passando roupa, limpando a casa, na academia, né? Eu acho que é esse nível de disrupção que é algo que a gente viu acontecer com muita empolgação. O Mobilon jovem tava lá xingando o iPhone primeira versão, porque você vai usar o seu dedão de churrasco na tela de um celular touch, né? E é isso, não fazia ideia naquela época, em 2007, no auge dos meus, sei lá, 20 anos, que mudaria tanto a indústria. Então, você analisou o iPhone, né? E todos os pontos negativos do iPhone, que não era um produto tão refinado quanto ele é hoje, né? Você tinha vários produtos que faziam algumas coisas melhores do que o do iPhone e com o tempo ele foi refinando e virou aquela coisa meio, lógico, outras empresas seguiram, mas virou um tipo de produto meio que, cara, isso aqui realmente mudou o mundo, né? Mas no começo era muito difícil, eu acho, perceber. E aí, eu não sei se eu tô muito negativo, tipo, se isso pode acontecer, por exemplo, com a questão do beta-verso e os óculos de realidade virtual, que a Meta fez um evento recentemente ali e mostraram o Quest Pro, que é um que é de sete de realidade virtual, de 1.500 dólares, né? Tranquilo, 1.500 só. É só 1.200 dólares mais caro do que o headset anterior que eles lançaram. É só isso. O iPhone, quando lançou, também era o quê? Uns 700, 800? Não lembro. Era caro, né? Era uns 700 dólares. Não, era 500. 500. Mas era bem caro já, porque era com contrato, inclusive, né? Ah, com contrato da HAT, né? Isso. Na época chamava Singular, mas era, tipo, muito mais caro do que os outros celulares, assim. Mas o Quest Pro, ele é um produto que me traz algumas lembranças ruins, né? Porque, bom, Quest Pro, óculos de realidade virtual, da Meta, né? Que comprou a óculos, então, né? Tá tudo no mesmo guarda-chuva ali, e Marcos Zuckerberg querendo emplacar o metaverso ali de qualquer forma, com avatares e etc. E o Quest Pro... Os avatares têm pernas agora, só pra lembrar vocês. Antes não tinham pernas, mas agora... Ah, então agora, peraí, acho que vamos mudar a pauta que agora vai. Desculpa o que está acontecendo. Mas o foco do Quest Pro é diferente, né? Porque os óculos de realidade virtual até então estavam muito em entretenimento, aquele negócio de games, né? O PSVR e tudo mais. Até o Quest 2, né? Que ainda está à venda ali, e que é 300 dólares, né? Muito mais acessível. São coisas mais de entretenimento em público geral. E o Quest Pro, ele foca num mercado mais profissional. só que aí é meio difícil entender, porque tipo, ah, agora você... Você aí, empresário, pode comprar o Quest Pro de 1.500 dólares para os seus funcionários pra eles fazerem reuniões no metaverso. Tipo, isso foi de fato uma das features e uma das possibilidades destacadas do Quest Pro. Falei, mas gente, mas não é possível. O Mobilon já encomendou alguns aqui, inclusive, pra gente fazer as reuniões nossas aqui do TB no metaverso com pernas. Essa já é um sucesso aqui. Do Tecnocast no metaverso. E foi anunciado de uma forma que teve uma parceria ali com a Microsoft, né, e tal, e juntaram metaverso com reuniões com Microsoft Teams. Três coisas que eu nunca vi alguém falar bem, né? Então, nossa, tipo... Nossa, fica destruindo, né? Ok. Trio fantástico. Eu adoro metaverso, eu adoro Microsoft Teams, eu adoro reuniões, né, online. Nunca eu vi essa pessoa. Então, tipo, junto a três coisas muito ruins, me lembra do Google Glass. Porque o Google Glass é aquele produto que, tipo, chegou a ter um hype, né? Assim como óculos de realidade virtual chegaram a ter um hype, né? Tipo, chegou uma hora que parecia que ia polarizar o bagulho, né? Por causa do cardboard, né? Pô, algum papelão aqui e uma lentezinha você consegue fazer algo com o celular e tal e nunca vingou, né? Tipo, nunca se tornou um produto realmente mais popular. E aí surgiu o Google Glass, Enterprise Edition, que tem aplicações, tipo, a Boeing usa ali na manutenção dos aviões pra montar avião, porque daí o cara pode ter ali informação muito mais rápido, né, do que ler um manual de 3 mil páginas sobre o avião. Ele tem a informação ali no canto do olho, né, basicamente com o Google Glass. Mas o Quest Pro é tipo, cara, vai pelo mesmo caminho, meio que parece que não tá dando certo com o público geral. e aí, ah, então vamos tentar vender pra empresa que vai ter dinheiro pra comprar isso aqui? E me parece isso. Então, parece que, sei lá, vai morrer antes de nascer, assim. Eu tô muito negativo sobre esse negócio de metaverso. Eu não acho que o Zuckerberg tá sendo um visionário no momento. Posso estar errado. Talvez daqui a 10 anos, ah, o Higa falou mal do metaverso. Hoje, olha onde estamos. Mas eu não acho que não, cara. É, assim, o lance do metaverso que o Zuckerberg tá tentando vender de todo jeito agora, isso necessariamente vai precisar passar por uma popularização de tecnologias ligadas a VR e AI e tudo mais, realmente parece esse caminho contrário que você citou, né? O público geral não tá vendo muito uso naquilo, então vamos já apontar na direção do público profissional. Embora ainda tenha alguma tentativa ali de mostrar que dá pra usar esse produto pra coisas divertidas, coisas legais, jogos, por exemplo. Inclusive, eles fizeram uma parceria com o UFC pra transmitir lutas de MMA no metaverso, inclusive, ali pelo Horizon. E você gostou? Você que é o fã de MMA aqui. Eu confesso que eu achei estranho, eu não consigo entender. É aquela coisa, né, cara? Tipo, o Mobilon comentou que a revolução da câmera foi ter a câmera, saca? Então, a ideia é, a revolução do celular foi o entendimento de que muitas coisas que antes ficavam pulverizadas podem ser centralizadas nesse único dispositivo. E a minha impressão é que o Zuckerberg e outras pessoas que são entusiastas de metaverso estão tentando encontrar quais são as coisas que estão pulverizadas em diversas mídias, diversos formatos que podem ser jogadas pra dentro desse negócio. E aí sim, quando a gente entender que a gente pode se divertir e trabalhar e etc, 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 e ter interações sociais com o headset e tudo mais, aí sim, a gente vai ter a próxima revolução. A impressão que eu tenho é que eles estão tentando forçar muito nessa direção, porque talvez tenha a lembrança de que antes com o celular foi assim, só que com o celular foi assim, mas não de uma maneira forçada, foi um movimento constante e que as coisas foram gradualmente apontando nessa direção. O que está acontecendo agora com os headsets, especificamente esse da meta e tudo mais, é que parece haver uma insistência pra que as coisas precisem caminhar nessa direção, sabe? E aí parece que elas não vão, porque fica claro que estão tentando forçar algo. Eu acho que assim, o Mark Zuckerberg está tentando se adiantar demais em uma coisa que tem um problema físico que não é, não dá pra solucionar agora. A natureza das empresas e os produtos do Mark Zuckerberg é uma natureza de vida muito curta, e ele já percebeu que a estratégia que ele usou nos últimos seis anos, sei lá quantos anos, dez anos, que é de comprar ou copiar o recurso, ela já não está mais ganhando tração. O TikTok está aí, veio pra ficar e cresceu muito rápido e o Facebook apanhando feio pra citar só um exemplo. Quais outros estão chegando e não vão chegar e não podem dominar o mercado de um ano pro outro? Então o Zuckerberg está apostando num futuro que eu acho que ele existe, mas obviamente ele não é o que está sendo apresentado agora. O que ele vai ser, a gente ainda não consegue imaginar direito, porque o limite é a conexão do mundo real com o virtual. Hoje a gente pode imaginar através de coisas como, por exemplo, a Neuralink, aquela empresa do Elon Musk que é bizarra, mas sei lá, às vezes tem algum futuro naquilo, ou um artigo do Walt Mossberg quando ele saiu do The New York Times, não lembro, onde ele falava sobre a tecnologia vai virar uma coisa que a gente não enxerga mais, no sentido de que não existe fricção, ela está nas paredes, no teto, ela está em todos os lugares, embutida como objetos comuns do dia a dia e você interage com ela com linguagem natural, física, verbal, assim como se você estivesse interagindo com uma pessoa. Ou seja, imagina que os ambientes estão mapeados com sensores tipo do Face ID e com câmeras e microfones e sei lá mais o que, de tecnologia de melhor qualidade de câmera e de imagem, de forma que você consegue colocar isso em uma rede, um protocolo que hoje estamos chamando de metaverso. e a partir disso existe essa interação ou através de um sensor que está conectado direto no seu cérebro. Eu acho bizarra essa ideia, mas o futuro está aí, vamos saber. Cyberpunk puro? É. Ou sei lá, um capacete, algum dispositivo, não sei. Mas entendem, eu acho que a barreira do Zuckerberg é o dispositivo e também a barreira computacional, porque essas paradas são muito pesadas, exigem muito poder de processamento e crise de chips, né? Então olha a bola de neve que estamos. Mas assim, óbvio, metaverso para pagar 1.500 dólares e ver avatares de reunião, não. Mas o protocolo e essa possibilidade de aproximação, não sei por qual interface e qual vai ser o visual disso, com certeza acho que vai acontecer. Inclusive, dentro disso que você falou das barreiras e tal, do poder computacional necessário, foi muito curioso e eu acho que é o que eu estou levando de mais memorável desse evento recente, da meta, a gente estava mostrando algumas tecnologias para criação de avatares. E tem coisas que são realmente muito impressionantes. Você vê que fica caramba, e são parcerias que eles fazem com universidades, com laboratórios de pesquisa para criar tecnologias para gerar avatares muito realistas. E aí ele vai mostrando, tem os codec avatars, tem os instant avatars, que você escaneia o seu rosto com celular e tal, aí você consegue criar um avatar que fica ali exposto para as outras pessoas, bem maneiro, parece realmente legal. Só que aí você, no minuto seguinte, você é obrigado a colocar o pé no chão, porque aí entra o cara de pesquisa da meta falando, Então, gente, tudo isso ainda está sendo pesquisado, não temos nenhuma garantia de que isso vai entrar nos nossos produtos. Então, tipo, o tom dessa apresentação da meta foi muito curioso, porque parecia haver o tempo inteiro uma sinalização de que, olha, a gente está experimentando, a gente está tentando, a gente está tateando para ver o que acontece. Então, nós não temos todas as respostas, e chegou a usar esse jargão lá. Então, acho que tem essa coisa de ele estar vislumbrando um futuro, onde ele e algumas outras pessoas importantes no mercado, que não são pessoas que devem ser ignoradas, porque, obviamente, tem uma grande expertise ali, mas que ele e outras pessoas estão vislumbrando que essa é a próxima parada, é para isso que a gente naturalmente caminharia, entre aspas, sabe? E aí, eles estão tateando e tal, e tentando ser um pouco mais explícitos quanto a essa coisa de que a gente não sabe se vai ser assim no fim das contas, mas pode ser que seja, a gente está tentando. É, tem essa dificuldade, né, de conseguir entender o que pode vir, mas uma coisa que é fato é que a tecnologia, quando a gente fala de metaverso, realidade virtual, realidade mista, sei lá, está no estágio bem inicial, né, porque ano passado a Microsoft conseguiu fechar um contrato muito louco com o Departamento de Defesa americano, é um contrato de mais de 20 bi, de dólares, e a ideia era que a Microsoft ia fornecer e está fornecendo o HoloLens, lembra do HoloLens? Então, óculos de realidade mista da Microsoft e tal, né? Nossa, é verdade, aquele que dava você colocar as coisas na parede, assim, a ideia era legal, né, a apresentação. Sim. Nossa, já tinha esquecido disso, foi, tipo, há poucos anos, né? É, faz uns 3 anos, não faz muito tempo não, foi um pouco antes, a pandemia deixou um pouco complicado pensar em anos, mas era um negócio, era um negócio legal e a ideia é que para o Exército americano, né, são 120 mil unidades para o Exército americano e o HoloLens pode facilitar, por exemplo, troca de informações, pode ajudar em tomada de decisão, né, porque está ali no campo de visão ali de um soldado e tal. Curiosamente, eu não sei se foi influenciado por esse evento da meta que aconteceu, né, há poucos dias, agora está saindo notícias de que os soldados do Exército americano estão tendo náuseas quando estão usando o HoloLens. Então, é uma tecnologia, mas aquela história de a tecnologia ainda está muito verde, estão tentando emplacar, tá, fecha um contrato aqui, fecha um contrato ali e tal, parece que começa a ter utilidade e tal, mas sempre tem algum problema muito grave ainda, porque tipo, um soldado pode ter náusea quando está usando uma tecnologia que deveria facilitar a tomada de decisão, né, tipo, então, é uma coisa que, sei lá, esse negócio de, essa coisa mais imersiva me parece um estágio bem no começo, assim, então, é a fase 1 de tudo, né. Tem até um framework aqui, uma imagem que a gente vai colocar no post, que ela é da pesquisadora Carlota Pérez, e ela fala sobre fases de revoluções tecnológicas. Ela, vou tentar resumir bastante aqui, porque é uma coisa visual, né, mas é bem simples, são quatro fases, né, e na fase 1 é aquela fase bem inicial, aquela coisa que a gente vê aqueles produtos que parecem até que não tem futuro, aquela coisa meio experimental, né, então ela está aqui até meio paradigma da configuração, né, aquela coisa tipo de, será que vai, será que não vai, será que as pessoas vão aderir a isso, tem um monte de gente desconfiada e tal. Já na fase 2, a gente tem aquela fase mais de empolgação, né, o mercado está vendo aquela tecnologia, está todo mundo falando daquilo, ela descreve até empolgação financeira, né, então, muito investimento de pessoas comuns, ou investimento de venture capital, né, então o dinheiro meio que vai para essa que vai ser o futuro, todo mundo se empolga com aquilo e existe esse risco de se tornar uma bolha e dar um, sei lá, explodir aquilo e uma galera perde um dinheiro com aquilo e esse seria o momento onde o produto sai dessa fase de meio que estar se instalando, né, ganhando adesões, pessoas que se interessam para essa fase de implementação e o que começaria ali a partir da fase 3, é a fase que ela chama de Golden Age, onde tem um crescimento coerente, aquele crescimento exponencial com externalidades, né, e esse é um termo legal da economia que basicamente resume o que a gente estava falando aqui, né, muda a economia mundial, então qual que é uma externalidade de ter uma câmera em um smartphone, né, leva a falência várias lojas e marcas que só trabalham com filmes ou novas tecnologias surgem porque você não precisa mais das tecnologias antigas, né, então tem essas externalidades, movimento do mercado todo, e aí chega-se na fase 4, que é a fase de maturidade, aí o interessante dessa fase 4 é que é um momento que está, tipo, que a gente está agora, parece que não tem nada muito, né, empolgante acontecendo e tal, mas é também quando lá embaixo, né, então como se estivesse lá em cima o produto cresceu e está maduro, e lá embaixo já tem uma outra coisa começando a entrar na fase 1 e é, existe essa dificuldade da gente enxergar porque, às vezes é uma coisa muito experimental, né, tipo um metaverso, tipo um NFT, né, uma criptomoeda, fica aquela coisa que a gente acha... Não defende cripto aqui não, defende NFT não. A tecnologia é bem legal, agora o uso do momento é tão ridículo quanto o uso do metaverso, entende? Total, por isso que eu até acho que pode ter um futuro ali, né, mas não do jeito que a gente está vendo hoje. É, eu acho que faz sentido talvez a gente projetar que estaremos aí nessa quarta fase, essa fase de maturidade, agora justamente porque a gente observa uma estabilização mesmo e pouca inovação surgindo, porque já está tudo muito estabilizado, a gente já sabe exatamente o que funciona ou o que não funciona, então fica um período em que ter variações em cima do mesmo tema que a gente conhece, por exemplo, smartphones, fica difícil de imaginar, então a gente pensa, putz, o que mais dá para fazer com o smartphone? Ah, dobra isso aí, vamos ver o que acontece, sabe, então fica essa dificuldade maior de imaginar para onde isso aqui vai. Como mais a gente pode fazer reunião? Ah, coloca um óculos de VR e um avatar. É, exatamente, exatamente. Para que eu vou querer usar um aparelho de, um capacete de realidade ambiental, realidade virtual? Ah, para fazer as mesmas coisas que eu já posso fazer na frente de um computador normal ou na frente de um celular que já está estabilizado e não tem inovação, sabe, então realmente são tentativas, são formas de tentar achar qual vai ser o próximo uso, assim, e acho que entra naquilo que você tinha falado mais lá para trás, né, a gente está tentando ainda entender o que que cabe nessa tecnologia nova, pensando aqui especificamente nos headsets e tal, o que que cabe aqui que a gente já não saiba que cabe em outros lugares? Acho que quando a gente descobrir isso, talvez tenha uma chance maior dessas tecnologias novas ligadas à realidade virtual darem certo, porque no momento, cara, sei lá, elas não chamam tanto atenção porque tudo que é possível nelas, assistir filmes, jogar jogos, assistir a luta do UFC, sabe, isso pode ser feito com, sei lá, com o meu notebook aqui velhinho, sabe, com o meu celular velhinho, já tem um campo tomado para essas coisas, então as coisas novas ainda demoram para serem vislumbradas mesmo, a gente brinca, eu brinquei com o lance do NFT, não defende NFT, porque, cara, quando a gente vê NFT, cara, é tipo, é JPEG de macaco, cara, e tipo, é bizarro que tenha empresas, assim, grandes, com venture capital metendo dinheiro por trás, gastando milhões e milhões e milhões de dólares em projetos como esses de NFTs que são hackeados toda hora, toda hora tem uma nova invasão, toda hora alguém perde não sei quantos milhões em alguma criptomoeda, porque essas coisas ficam muito misturadas, então você vai tendo explorações muito bobas mesmo, muito infantis de algo que a tecnologia realmente pode ser interessante, como o Mobilon falou, enquanto a parte de celulares, por exemplo, estava naquela fase de maturidade, que está no topo do gráfico, lá em cima, a curva lá em cima, essa parte de experimentação está aqui mais embaixo e é um momento em que as coisas ainda não parecem, sei lá, fazer sentido e está todo mundo meio correndo para lá e para cá sem saber o que fazer com essa ideia legal que a gente teve, sabe? cara, NFT é uma tecnologia que bate de frente com cartório, cara, então qualquer coisa que lançarem para bater de frente com cartório, eu vou bater palma, tipo, façam mais NFT, eu apoio, é porque é uma coisa, às vezes surgem algumas tecnologias, né? Talvez o metaverso seja uma delas, que é muito difícil de você explicar para uma pessoa normal, imagina você explicando para uma pessoa normal o que é isso e principalmente quais os benefícios, quais as vantagens, o que muda em relação ao que a pessoa já faz, né? Então é uma coisa difícil de explicar, enquanto que, por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, carros autônomos, pô, tem uma vantagem muito clara ali, se você odeia dirigir, se você mora numa cidade grande e tal, pô, o carro vai dirigir sozinho para você e é uma tecnologia com muitos problemas, em estágio ainda inicial tem avançado bastante, mas ainda está no estágio inicial, não está pronto, não está popular, é uma coisa bastante restrita, mas as pessoas percebem que, pô, isso aqui vai ser algo grande, daqui a pouco a gente vai ver uma revolução, a gente vai ter que repensar as ruas ali, porque faz sentido ter semáforo se todos os carros são autônomos, faz sentido seu direito que é e tal, e metaverso, já não, NFT, também é um pouco complicado, mas o que eu acho que bate de frente com o cartório é a blockchain, que de fato é apontado como revolução, ninguém discute se blockchain foi uma revolução ou não, Bitcoin e tal, tem o pessoal contra ali, mas blockchain é meio que todo mundo concorda que, putz, isso aqui realmente é diferente e tal, uma coisa registrada na blockchain não pode ser adulterada, não pode ser mais retirada dali, porque toda a blockchain fica inválida, então, pode ter muitas aplicações com smart contracts, aí vai bater de frente com cartório e pode servir como para transações, porque daí você tem um registro ali confiável de todas as transações que foram feitas, então, tem como explicar de uma forma um pouco mais simples assim, e de uma forma não chata, tipo, putz, o que eu mais estou ouvindo o Marcos Kriberg falar de metaverso é reunião, cara, não quero mais reunião, eu quero menos, você vai ser com um bonequinho bonitinho ou não, tipo, então, é aquela coisa, ainda está muito naquela fase de vamos procurar alguma coisa para justificar isso aqui, quando eles acharem, quando criarem algum, é porque não vai partir deles, exatamente, eles vão ter que inspirar, vai ter que ser uma forma de inspiração, assim como a App Store, né? Exato, é. Né, tipo, não foi o Steve Jobs que inventou Uber, iFood e um monte de coisa que a gente tem hoje ali, mas assim, depende de um ecossistema aquecido, essa é a questão da externalidade também, né? Tudo bem que aí já não é tanta externalidade, porque, ok, de certa forma, dá para falar que sim, mas, entendeu? É isso, é você criar uma coisa, que possibilita aplicações, só que o papel do Zuckerberg é criar essa coisa, a plataforma, ele quer criar o HTTP, ele quer criar o TCP e IP novo, saca? É isso, não é a aplicação sala de reunião, isso aí é só para, é tipo o campo minado do Windows para ensinar a usar o mouse, você não vai comprar o Windows por causa do campo minado, sabe? É isso, você precisa de alguma coisa para falar que existe, ainda mais quando você está enxergando, vislumbrando um futuro que talvez esteja daqui 10 anos para ter acesso, né, popular, não sei, pode estar errado porque a tecnologia evolui de forma exponencial, mas pode ser, demore ainda, por conta de limitações químicas com tecnologia de bateria, é, ou por conta também de, das pessoas não quererem utilizar óculos em todos os lugares, ou os governos não aprovarem óculos com câmeras em todos os lugares, e tem muitas questões, é uma tecnologia muito mais complexa, é, porque ela adiciona uma camada ali no mundo real de, de fricção, sabe? Uma camada meio creepy até, enfim, tem muitos problemas, né, na questão de como você interage com o metaverso, mas eu acredito no protocolo, acho que uma vez que esse problema esteja resolvido, a parte da web metaverso faz sentido, e é a mesma opinião sobre NFT, as pessoas associam NFT com o gif de macaco, né, com o grupo de Neymar lá, de investidor que fica fazendo trade, sei lá, essas bobagens. Com o avatar de Twitter. É, ou com obra de arte, cara, isso é a coisa mais boring que você pode fazer com NFT. NFT é de fato, o Riga falou, né, do smart contract, o NFT é tipo o certificado, é tipo você comprar uma casa, ir lá no cartório e reconhecer a sua assinatura, e aí pronto, agora a casa é oficialmente minha, só que você imagina um momento que você clica num botão no seu navegador, e o seu computador vai te identificar pela biometria, por exemplo, a digital do MacBook, o Face ID do iPhone, né, e pronto, a casa é minha, transferiu aqui pelo Pix, ou pelo, sei lá, pelo financiamento, né, e é isso, o certificado tá na minha mão, o meu NFT valida que a casa é minha, tá na blockchain, ninguém vai conseguir trocar isso, e o histórico fica sempre lá, saca? Só que, cara, pra chegar nesse nível, os governos têm que adotar, aí que governo que vai querer adotar uma tecnologia descentralizada, né, enfim, tem todas as questões aí que impedem que essa tecnologia realmente provoque uma revolução e tenha essas externalidades também. Acho que é a fase de, a galera tá aprendendo a usar a tecnologia, né, ainda estão explorando as possibilidades, então, as primeiras coisas, as primeiras possibilidades parecem muito idiotas, então, o iPhone 4, acabei de lembrar aqui, uma das novidades do iPhone 4 era que ele tinha um giroscópio, né, desde o primeiro tem o tal do acelerômetro, né, então, todo mundo falou, uau, ali quando o Steve Jobs foi lá, tava com o iTunes aberto dentro do primeiro iPhone, aí ele virou ali, né, deixou, tava no modo retrato, colocou no modo paisagem, apareceu o overflow, não precisou fazer nada, né, uau, ele sabe que tá deitado, né, o iPhone. E aí, quando o Steve Jobs apresentou o giroscópio no iPhone 4, ele mostrou um joguinho super tosco, que eu nem tenho um nome em português. Doodle Jump, não era? Que ele ficava pulando assim, você só ia tombando no iPhone? Não, era o mais tosco, é aquele de tirar tijolinhos numa pilha de coisas e não deixar cair a torre, sabe? Nossa, isso eu não lembro não. Putz, eu também não lembro, mas, enfim, ele pegou um joguinho ali, um protótipo de um jogo ali, né, e tinha uma torre ali de 3x3 ali, pedaços de madeira, tal, e aí ele poderia tirar madeiras do meio sem deixar a torre cair, enfim. E aí, a demonstração era que, pô, ele sabe... Tipo Jenga? Isso! E aí, o iPhone, a partir daquele momento, ele poderia saber, por exemplo, se você está girando sobre o seu próprio eixo, né, que era uma coisa que o acelerômetro não conseguia fazer, né, o giroscópio, ele consegue detectar meio que o ambiente onde ele está, né? Então é uma tecnologia muito legal, mas do jeito que foi demonstrado com o joguinho, uma possibilidade. Ah, tem um joguinho aqui. É muito tosco. Nossa, mas que bosta, né? Ninguém vai comprar um iPhone por causa disso. E aí, com o tempo, descobriram outras funcionalidades para um giroscópio. Tipo, por exemplo, melhorar a qualidade de câmera, qualidade de foto à noite, né? Porque se você está movimentando o celular e o iPhone e o sensor de câmera tem as suas limitações ali para capturar luz, é importante que esteja estável, o giroscópio consegue detectar esses movimentos e aí ele pode, de alguma forma, melhorar a qualidade final da fotografia, né? Porque ele evita que você fique mexendo muito, então ele detecta esse movimento e daí ele transforma isso em processamento para tirar tremidos das fotos e tal. Então, era uma tecnologia muito legal que ainda, né? Todo celular hoje tem. Demorou um tempo até todos os celulares terem giroscópio, né? Na época de Pokémon Go, vários celulares não tinham, então era uma feature de celular que o pessoal procurava porque com o giroscópio habilitava algumas coisas legais de realidade aumentada e tal, mas que, assim, na primeira vez foi apresentada de uma forma meio tosca e aí com o tempo foi evoluindo e hoje muita coisa usa giroscópio para tudo, né? Então, não sei se é isso que pode acontecer com o metaverse, mas as pessoas estão aprendendo, né? E talvez o... Será que o Zuckerberg é um visionário? Será que a meta vai se salvar desse modelo em que ela lança um produto, aí morre, lança outro produto, aí entra em decline de novo? Cara, é... Eu acho que o silêncio é a sua resposta. É difícil, né? É difícil falar porque depende de muita coisa que não é só o papel do Facebook desenvolver. Por mais que eles tenham comprado o Oculus Rift há muitos anos, provavelmente já pensando também nesse momento de integração, é meio que uma aposta em ficção científica, né? Por muitos, sei lá, muitos décadas, autores imaginam esse futuro de realidade virtual e acho que vai acabar acontecendo porque a gente tende também a vida real imitar arte, né? A frase tende a ser verdadeira também. Mas acho que assim, por mais que a gente identifique essas características, né? Por exemplo, a fase 2, onde tem esse momento de explosão financeira, muita gente investida e etc., que é o que dá pra ver, né? Por exemplo, com criptomoeda, com meta, todo mundo falando de metaverso, né? Por mais que exista esse momento, pode ser ainda assim que no turning point faça parte apenas da bolha. É legal ler depois um pouco melhor lá a matéria da Carlota Pérez, o José coloca também o link no post desse Tecnocast, porque quando ela tá analisando esses períodos, ela não tá falando de uma tecnologia específica, ela tá falando de contextos completos. Então, por exemplo, agora ela cita que a gente tá na era da informação desde a criação, se não me engano, do primeiro chip da Intel, né? Que possibilitou ligações longa distância e melhorar a qualidade, não sei detalhes, tá? Podem ler lá na matéria dela, mas como ela cita muita coisa histórica, eu preferi também nem tentar trazer pra cá pra gente não falar nenhuma bobagem, né? Porque são fatos, assim, pra historiadores mesmo, né? Coisa de revolução industrial, coisa de, antes disso ainda, 1700 e bolinha, tá? Então, realmente, é um contexto mais amplo. Então, provavelmente, pequenas coisas que a gente cita nesse episódio são apenas externalidades do iPhone ou do computador, do Pentium que a gente tava falando outro dia, tá? Provavelmente, faz tudo parte deste contexto de era da informação e essa nova era estaria, pode estar para surgir, tá? Então, a gente tá meio que pegando a onda de um framework macro pra falar também de coisas mais palpáveis que são os produtos de consumo. E o interessante nessa análise macro é que ela fala que conforme essas evoluções vão acontecendo, esses ciclos acontecem, a velocidade que a tecnologia atinge de maturidade é mais rápida e faz sentido, é aquilo que a gente sempre tá falando que a evolução ela é sempre exponencial. Então, óbvio que no momento que você tá com máquinas a vapor vai demorar um tempão pra você ter determinado, sei lá, um smartphone. Mas a partir do momento que você já tem um smartphone, cara, é muito mais rápido chegar o momento que a tecnologia tá invisível no seu quarto, né? Então, em vez de 100 anos demora 50, demora 30, não dá pra gente tentar prever quanto tempo vai demorar pro futuro chegar com base no passado, porque o crescimento é sempre com esse efeito composto, né? Exponencial. Então, sei lá, a inteligência artificial singularidade, não dá nem pra prever, pode ser que tenha um avanço muito grande nos algoritmos de NLP e daqui 5 anos aconteça, não dá pra prever. Assim como essas questões de metaverso e de criptomoeda, enfim. mas é interessante entender a matéria dela lá porque ela realmente fala de um contexto mais amplo. E esse lance do gap tá cada vez menor entre as revoluções e tal, esse texto do Stratetory, ele chega a citar o TikTok, por exemplo, como um exemplo desse gap diminuindo porque, putz, pensa quanto tempo o Facebook demorou pra conseguir chegar a um bilhão de usuários e pensa que o TikTok chegou nisso após 3 anos, sabe? Então, tipo, esses gaps vão ficando cada vez menores e, enfim, a gente tá falando aqui de coisas diferentes, a gente começou falando de gadgets, o TikTok é um aplicativo, etc. Esse contexto digital de modo geral, o fato de ele ser muito mais acelerado, talvez, acabe influenciando um pouco a nossa percepção de que as coisas não estão tão rápidas, sabe? De que a inovação não tá chegando na velocidade que a gente esperava, talvez porque a gente já tá tão mergulhado num contexto de gaps menores entre novas coisas surgindo que o que pra gente é demorado talvez não seja nada em termos históricos, assim. E pensando em uma outra coisa que você falou, cara, sobre ficção científica, achei interessante, eu li em algum lugar, não tô lembrando exatamente onde foi agora, mas a questão de como o imaginário influencia nessas revoluções que vão surgindo, né? Tem uma comparação interessante entre a geração do Elon Musk e do Jeff Bezos e a geração do Mark Zuckerberg, por exemplo. O imaginário da geração do Musk e do Bezos, que é anterior à do Zuckerberg, envolve muito espaço, envolve muito, sabe, sair da Terra. Então você pensa, onde é que eles estão botando o grano agora? Putz, SpaceX, Blue Origin, todos esses bilionários mais velhos, onde que eles estão imaginando que o futuro vai estar? Putz, fora daqui. O Branson também, né, Richard Branson. Isso, estão pensando muito nessas tecnologias e tem um imaginário que é moldado por histórias, por narrativas, por muitas coisas diferentes que vão ali montando esse cenário ideal na mente dessas pessoas de como o futuro vai ser. E aí se você vai para a geração seguinte, aí a coisa muda de figura, porque aí você tem pessoas como o Mark Zuckerberg e outros também, esqueci o nome dele agora, mas por exemplo, o CEO lá da Epic também fala muito sobre metaversos, caras Roblox, e aí o paradigma muda, o imaginário muda, porque as narrativas também mudaram, então você fica uma coisa mais realidade virtual, uma coisa que ainda é aqui na Terra. Então também tem uma outra camada, além das questões de como os governos vão absorver essas tecnologias, como os ecossistemas vão ser moldados, também tem toda a questão de quais imaginários vão estar guiando aí os atores que vão estar envolvidos na criação desses produtos, desses gadgets, desses ecossistemas que talvez moldem o nosso futuro. Como a cultura influencia cada geração, né, daria para a gente resumir dessa forma. É, infelizmente a próxima geração não vai chegar, porque quando os extraterrestres, que tem uma tecnologia muito melhor que a nossa, invadirem a Terra, vai acabar tudo, de qualquer forma. Então... Ou quando nós terminarmos de destruir a camada de ozônio, enfim, todas essas coisas... É, não adianta a gente ficar pensando muito sobre próxima geração que talvez nem exista. O meu imaginário está só em me aposentar mais cedo e morar na praia. Talvez eu consiga, então, pelo menos isso. Esse é um futuro que eu acho mais fácil de alcançar do que reuniões de metaversos, cara. Inclusive, é muito mais legal do que as reuniões de metaversos. Concordo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente, culturalmente, onde que está a sua cabeça? O que você está pensando? Se você fosse o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk, onde você estaria colocando sua grana agora? E conta pra gente também quando foi a última vez que você se lembra de ter se empolgado muito com uma nova tecnologia e o que você acha que vai vingar aí? Qual vai ser a grande nova revolução que a gente vai ver nascendo? Manda lá pra comunidade.tecnoblog.net ou comenta no Twitter marcando arroba Tecnocast. Com a gente também você pode conversar em todas as redes. Eu sou arroba Mobilon arroba Paulo Riga arroba Josué de Olive com V mudo no final. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira com sonorização de Raquel Igni, edição de Ariel Libório e arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.